Cheguei galera, aqui na... Deixa pra... Assim que a gente entrar com o Alexandre Aqui né Não, foi só pra zoar Você acha que eu não vou usar esse take pra zoar com você? Depois você vai editar também Pessoal, amante das cordas, bem-vindos a mais um vídeo Para o nosso querido Yutoba Pessoal, hoje nós vamos conhecer A fábrica da Santo Ângelo Juntem, vocês não fazem ideia Dos procedimentos incríveis Que tem lá dentro Eu realmente pirei no bagulho E cada coisa que eu não imaginava Eu tenho certeza que vai te surpreender também Então ó, eu conto com a sua ajuda De deixar o like no vídeo Se inscrever no canal, não custa nada O bagulho é de graça, mano E também mandar esse vídeo para todos os seus amiguinhos Nos seus grupos de WhatsApp Para que todo mundo conheça Que o bagulho é louco mesmo Vocês vão pirar mesmo no rolê Mas aconteceu uma coisa Eu levei a GoPro pra fazer o vídeo E como dentro da fábrica Tem várias máquinas funcionando ao mesmo tempo E fazendo milhões de coisas O barulho lá é bem alto Então o Alexandre Que fez essa apresentação da fábrica Comigo aí Junto com a Lígia A gente teve um problema Que ficou barulho pra pega Ou seja, não deu para ouvir nada Do que ele estava falando Além de ter ficado um ruído gigantesco Então eu pedi para ele me mandar As principais informações Eu tentei lembrar de coisas que ele falou Tal, tal Então eu vou narrando aí Junto com vocês Para vocês entenderem Todos os procedimentos Que eu tive a oportunidade De conhecer lá Legal? Então vamos para o vídeo Alexandre, Lígia Toda a equipe da Santo Ângelo Muito obrigado pelo carinho Foi um dia maravilhoso Ao lado de vocês E eu tenho certeza Que o pessoal vai pirar nesse vídeo Vamos lá então Valeu! Bom, vamos lá então pessoal Aqui é o setor de recebimento Aqui no caso o setor recebe Toda a matéria-prima E outros itens aí Para a realização De toda a produção Então aqui tem as caixinhas Que envolvem lá os cabos E aqui do lado Olha que bacana A gente estava passando E eu pergunto Curioso né Perguntei que caninho é esse E esse caninho na verdade Galera É aquele corpo do plug Ele é cortado para fazer então Aquele corpo que vai no plug Bom, continuando Aqui a gente tem O setor de almoxerifado Onde é guardado Toda a parte De matéria-prima E vai sendo usado Conforme a empresa Vai solicitando Conforme as necessidades Olha que legal pessoal Aqui é o setor De inspeção de recebimento Isso que vocês estão vendo É a ficha de processo Ou seja Contém aí A inspeção Da matéria-prima Conforme os itens Determinados pela Própria empresa Cada produto tem A sua característica E é seguido Por essa ficha De processo Muito bacana Isso daí E é gigante lá Eu fiz uma câmera Acelerada aqui Só para vocês verem E vendo o tamanho Do bagulho Agora a gente está Indo para o setor De estamparia Que é onde realiza A produção de itens De ferragem Como cantos Fechos Dobradiças Engates Alças Manta junta Agora vocês vão pirar Isso aqui é o setor De usinagem Que faz o desgaste Mecânico Para dar forma Nas peças Ele está fazendo Um manual Só para a gente Conseguir mostrar No vídeo Porque o sistema Na verdade Ele é todo Automático E o que ele está fazendo É a pontinha Estou tentando Dar um zoom Aqui É a pontinha Do plug Então olha que interessante Está fazendo um manual Para a gente ver E a hora que a gente Trazer esse plug Para perto Quer ver? É muito louco Esse negócio E como eu falei Ele está fazendo Esse aí Manual Olha isso Muito louco Está fazendo esse manual Para a gente poder Dar uma olhada E a máquina Ela faz Na verdade Esse processo Automático Até 4 mil Pontas Dessa aí Por dia Agora a gente está vendo Outra matéria-prima Que é esse fio Reparem que ele é Bem grosso Bem duro Isso porque ele vai Passar por um processo Esse fio de cobre De trefilação Que esse processo Na verdade Consiste Em esticar Vamos dizer assim O fio vai ser alongado Então ele está passando Dentro dessa máquina E essa máquina Tem várias fieiras Que a gente chama Que chama De diversos tamanhos Diferentes E elas vão diminuindo Então a gente tem Ela passando Dentro dessas frieiras E como elas vão Diminuindo O fio vai automaticamente Sendo alongado A gente já vê Aqui do lado Esse processo De resfriamento Que tem Reparem ali Que o fio Já está bem mais fininho Então ele está sendo Alongado E já sai Bem mais fino E olha isso Olha o tamanho Que vira Aquele fio Que a gente acabou De ver Depois desse Alongamento Dele E lá atrás Vários bagulhos Já pronto E finalmente Chegamos no setor Das garças malucas Não é brincadeira Esse aqui é o setor De torcedeira Então ele pega Aqueles fiozinhos E faz essa Torção Deles Para que eles Se tornem Um depois E essa torção É feita Com 10 fios 7 fios Enfim Depende aí De qual cabo Será produzido E esses fios Depois torcidos Recebem o nome De corda Aqui pessoal Essa fita Que o Alexandre Está mostrando Ela gira Numa velocidade Incrível Então aqueles 8 fios Que a gente viu No procedimento Anterior Eles giram No caso Faz essa torção Para ficar Esse fio Que vocês Estão vendo Agora E dependendo Do cabo Muda a quantidade De fio Essa máquina Ela trabalha Fechada Essa fita Gira tão rápido Que se alguém Chega perto Perde o braço Tá ligado O cara fica Sem braço No rolê E só de tentar Abrir ela Ela já para O procedimento Logo de cara Aqui ele está Rodando ela Bem devagar Para a gente Enxergar a fita Mas essa fita Que vocês estão vendo Não é visível Ao olho nu Quando ela está Funcionando No tempo Normal Dela Vamos dizer assim Ah e deixa eu falar Uma coisa muito importante Ontem Segunda-feira Agora O pessoal Que se inscreveu Na semana histórica Dos modos gregos Já recebeu A primeira aula Com PDF Com material Muito bacana E caso você Não tenha Se registrado ainda É só você acessar O site www.modosgregos.com.br É tudo de graça Você vai receber No mesmo instante No teu e-mail Já essa aula Que o pessoal recebeu E se você já se inscreveu Dê uma olhadinha No teu spam Alguma coisa Caso você não tenha Recebido O conteúdo Da aula de ontem Porque amanhã Já tem outra Quarta-feira Segunda-quarta-feira É a aula Semana toda Na semana histórica Dos modos gregos Aqui pessoal É o setor De espessura Dos cabos Então Nessa primeira espessura Foi aplicado Uma camada De material Na corda Para isolar O contato Com a blindagem Esse material Ele é determinado Conforme cada produto E a capacitância Que tem em cada um deles O processo De resfriamento Nesse segundo processo Que já está aqui do lado Aqui é onde aplica Aquela capa De PVC No caso Então está entrando O cabo pronto Aqui No caso Os cabos de guitarra Recebe aquela camada Preta Aquele cabo lá Então dê uma olhada Aqui Isso daqui Galera O bagulho é quente Para burro Por isso tem esse processo De resfriamento Depois É muito quente Dá para se queimar Nesse rolê E para vocês terem ideia Passa aí uma média De 80 metros De cabo Por minuto Olha que loucura Olha a galera Aí na aguinha Galerinha Mas vocês estão vendo Aí vários processos De resfriamento E uma coisa bacana Que o Alexandre me contou É que toda a água Utilizada na empresa É feita com captação Da chuva E essa água Não só Desse processo De resfriamento Mas de Torneiras Enfim Ela é passada Por um processo Para ser reutilizada Na empresa Aqui pessoal É como se fosse A impressora do cabo É digitado Aqui o que eles querem Escrever Para ser impresso No cabo O Alexandre vai pegar Um aqui Para a gente ver E aí no caso Sai a metragem O modelo do cabo E uma série Ali que serve Para localizar O lote completo Caso eles acabam Achando algum defeito Alguma coisa assim Aqui galera Esse procedimento É muito bacana O cabo passa Por essa cortina Com corrente elétrica Passando ali dentro E qualquer furinho Que tenha na capa externa Ele vai mandar um sinal E o cabo vai entrar Em curto Nesse caso A máquina avisa O curto E para automaticamente Aqui é o setor De binadeira Esse processo Tem como objetivo Juntar dois Ou mais fios Fazendo uma torção E na verdade Esse aqui É o resultado final Depois da torção Aqui com dois fios Agora olha que bacana O setor de traçadeiras Que tem como objetivo Fazer a blindagem Dos cabos Então aqui embaixo Tem aqueles dois Que foram juntados Lá E aqui tem essa Fita de alumínio Que abraça No caso Aqueles dois fios Ali de baixo Agora aqui Que vai fazer O setor da blindagem Olha que legal Ela funcionando Devagarzinho Aqui para a gente Então aquela malha Que a gente vê Nos cabos Quando descascam O cabo É feito manualmente Então essa máquina Pega aqueles dois Fios que foram Juntados No procedimento anterior Junta com essa Fita de alumínio E faz aquele processo Olha funcionando Todo vapor Que bacana Mano é muito louco Esse bagulho Então no caso Você está fazendo Aquela malha No cabo Pegando esses dois Fios que foram juntados No procedimento anterior Aquela fita de alumínio Que está passando Ali pela lateral E lá na parte traseira No caso Vai estar saindo Então o fio Já com essa malha Colocada Essa malha ajuda A proteger O cabo De ruídos E etc Além de melhorar A qualidade Também A durabilidade Do cabo Olha a galera Pronta E é interessante Que essa malha Você não consegue Enxergar nada Além dela Aí os fios Já tudo pronto Já com essa Malha pronta E aí no caso O Alexandre ele cortou Para a gente dar uma olhada Em todo o procedimento Então tem a brindagem A capinha de alumínio E os dois fios Que foram dobrados Lá E olha isso galera O sonho de consumo Aqui é a linha de montagem Onde vai ter as soldas Dos conectores Nos cabos Enfim Olha isso Muito bacana E a Ligia Me falou uma coisa Muito legal Viu Todos Todos os cabos Que são montados Na Santo Ângelo São testados Um a um Ah e esses cabos Que tem esses tecidos Em volta Não sei da onde Eu tirei essa ideia Mas eu sempre pensei Que esses cabos Você comprava um tecido E pegava o cabo normal E colocava dentro Ou sei lá Eu acho que eu nunca pensei Mesmo em nada Como que era feito isso Meu O processo É muito louco Para a fabricação disso E acompanha comigo Dê uma olhada Olha isso Que legal Esse processo É realizado Com o fio PP Eles chamam essa galera Que vocês estão vendo De bailarinas Para parecer literalmente Bailarinas Olha que louco Como é feito isso Eu nunca tinha imaginado Que essa traçadeira Era feita dessa forma Aqui a gente consegue ver Olha que legal Esse mapa do processo Então ele está mostrando Onde vai ser utilizado No caso As cores diferentes Então para fazer esse cabo Que ele está mostrando agora Por exemplo Usado tudo fio preto Mas no 1 e o 5 Tem que usar o vermelho No 1 e o 5 Para conseguir esse resultado Que vocês estão vendo Olha esse bando de bailarina Que coisa mais louca E combinações diversas Para ter os efeitos diferentes De cada cabo Obrigado Aê pessoal A gente está correndo Para uma live agora Que a gente vai fazer A live vai ser Quer dizer Já foi Vocês estão vendo esse vídeo Depois Perderam Se não segue os canais Do Santo Ângelo Perderam a live Arroba Santo Ângelo BR No Instagram E na fanpage Santo Ângelo Pessoal Só acompanhar a gente lá Tem sempre artistas Assim renomados Como o Alabama A gente vai entrevistando Vai conhecendo a fábrica Dos processos E aí vocês podem acompanhar A gente também É isso aí pessoal Vamos lá Fala sério O processo é muito louco Do bagulho Eu pirei 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 demais Vendo a construção Desses capos E ó Se você não deixar o teu like Tem que deixar o like Se você não deixar o like Vai ficar sem o teu like Que é tão importante Eu vou ficar triste Cara nunca sei ficar triste Para de rir E se você não era um inscrito Do canal Esse é o momento De você se inscrever Ativar as notificações E dar uma olhada No que está acontecendo Tem um monte de coisa bacana Acontecendo por aqui E eu preciso da sua inscrição Ativa E se você já é inscrito Só confirme lá Porque o YouTube Está de sacanagem Às vezes ele tira a inscrição Quer dar uma de malandrão Aí Então eu conto com a sua ajuda Também verificando Se você continua aqui E ó Semana histórica Dos modos gregos É só acessar Modos gregos.com.br Eu te espero por lá Você não vai se arrepender Tudo de graça Não tem o que dar de errado ali Pessoal Muito obrigado pelo carinho A gente vê numa próxima Santo Ângelo Beijo Obrigado pelo carinho Valeu